Olá, bom dia pra você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas. Começa o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia pra você. No programa de hoje, vamos falar de artrose do joelho, doença responsável pela terceira maior causa de afastamento de trabalho aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, atinge cerca de 15 milhões de pessoas. Também vamos falar de violência contra a mulher. Só pra você ter uma ideia, a cada cinco mulheres, quatro já sofreram algum tipo de violência. Então, diante de tudo isso, você pode participar com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também Instagram. É só digitar Band Amazonas pra ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. Agora, se você também quiser, pode enviar a sua sugestão de pauta pro nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. E a gente já começa essa edição falando que mais de 100 pessoas com deficiência, residentes aqui em Manaus, terão direito à gratuidade no Serviço de Transporte Intermunicipal Rodoviário. Para ter acesso às viagens gratuitas, as pessoas com deficiência precisam ter esta carteira. O passe legal foi entregue a 100 pessoas de Manaus, que agora passam a usufruir do benefício. Pessoas com deficiência devem se dirigir aqui à CEPED, fazer o cadastro, e a Ação vai confeccionar todas essas carteiras e regular o transporte. O benefício garantido em lei dá direito a duas vagas em cada viagem. Além disso, dependendo do grau de deficiência, o deficiente pode levar um acompanhante. É o caso de pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência visual ou pessoas com distúrbios mentais agudos. Agora, a dona de casa vai poder acompanhar a irmã com deficiência em viagens de ônibus para o interior do Amazonas. É muito importante, porque a pessoa necessita, principalmente do acompanhante, para ter mais segurança. O problema dela é a deficiência do membro superior direito. É muito complicado quando ela entra no ônibus, porque não tem um apoio de segurança. Por enquanto, o passe legal só vale para viagens intermunicipais de ônibus. Mas já existe um projeto de lei que pretende estender o benefício para viagens de barco. O que vem de novidade por aí, que eu posso dizer para vocês, é que está quase pronto o aquaviário. Então, quer dizer, não vai ser só por terra. Pela logística que nós temos no Amazonas, daqui a pouco é por água também. Desde o início deste ano, a CEPED e a ARSAM já entregaram 517 cartões à população do Amazonas. Campanha de combate à obesidade começa a funcionar em unidades básicas de saúde. Uma semana com atividades e orientações para diminuir o número de obesos aqui na capital. Escolher o que vai no prato faz muita diferença para quem quer adotar hábitos mais saudáveis. Má alimentação e sedentarismo são aliados que fazem da capital amazonense recordista em obesidade. Manaus foi eleita pela segunda vez consecutiva a capital com maior número de obesos. E para combater o sedentarismo, nada melhor do que diversão. Sexta-feira é comemorado o Dia Mundial de Combate à Obesidade. Mas por aqui, a campanha já começou. Esse grupo tem energia de sobra. Pulam corda, brincam de cabo de guerra, se divertem enquanto queimam calorias. A alegria é tão contagiante que até eu entrei para a brincadeira. E para quem ainda não tomou uma atitude, essa aposentada dá o recado. Por mais que você esteja aí quietinha no seu canto, aí sentada na sua cadeira de balanço, sai, vão procurar fazer exercício, porque é muito importante para a vida de vocês, para nossas vidas. Então, o que eu desejo para todo mundo, que tenha uma vida muito saudável, e coma bastante fruta e tome bastante água. Combater a obesidade é meta da Organização Mundial de Saúde. E em Manaus, essa luta ganhou reforço com uma campanha. Durante sete dias, unidades básicas de saúde vão oferecer serviços para ajudar a população a vencer o sobrepeso. O Brasil, durante muito tempo, falou da desnutrição. Mas hoje, o grande desafio é vencer exatamente o peso. Para que isso aconteça, é necessário uma campanha como essa que está sendo iniciada, para que a gente possa entender que, em muitos momentos, o diabetes, problemas de doenças cardiovasculares, tem uma motivação. E a motivação é a obesidade. Nós vamos ofertar várias rodas de conversa. Nós precisamos fazer a educação permanente. Esse é um ponto principal da questão da saúde básica, é fazer a educação permanente. É reunir com a população nas unidades de saúde. É fazer com que elas tenham essa consciência de que precisa ter bons hábitos alimentares. Em algumas unidades tem o educador físico, é feita a prática de a própria educação física. Para procurar melhorias na saúde, não há idade. Mesmo perto dos 60, essa servidora pública tomou atitude. A obesidade, o diabetes, a hipertensão, eles estão tendo um índice muito elevado. Então, assim, eu estou cuidando da minha saúde para que eu não venha ter isso no futuro. Uma lei que tramita na Câmara Municipal de Manaus prevê que estabelecimentos comerciais, como praças de alimentação, restaurantes, reservem vagas para pessoas com deficiência. É o jornalismo da Banja Amazonas que foi às ruas aí para saber a opinião da população em relação a esse tema. É uma ideia maravilhosa, sim, porque é necessário. Eles são deficientes e ficar esperando não é justo. Há a inclusão da pessoa com deficiência e dos idosos, né? Que tudo aconteça bom, os PCDs, os deficientes, auditivos, físicos, todo mundo em geral. Ela está achando muito bom ela poder chegar lá e ter acesso nas comidas, no sentado, ela ficar à vontade junto com os amigos dela ou mesmo com a família. Vai ser muito bom, vai ser muito bem-vindo para essas pessoas que precisam muito. É ótimo, principalmente porque quando a gente sai lá no shopping, toda vez que eu subo lá não tem preferência para ele, entendeu? Para a cadeia, para ele sentar, quando a gente vai sentar na mesa com a família, nunca tem. É isso aí, a Secretaria de Estado do Trabalho divulga mais de 90 vagas de emprego para esta quarta-feira. Então, olha só, uma vaga para atendente de hospedagem, duas vagas para garçom, temos também aí duas vagas para cozinheiro. Tem vagas também para pessoas com deficiência, olha só, sendo 15 para servente de limpeza, 28 para agente de portaria e 5 vagas para ajudante de carga e descarga. Lembrando que essas são apenas algumas das vagas, tá? São mais de 90 vagas distribuídas aí para hoje. Lembrando que a distribuição das senhas já começou logo cedo, mas o atendimento vai até às 3 da tarde, sem problema nenhum aí para você dar tempo de ir. Os candidatos devem estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovantes de residência e também escolaridade. Lembrando que essas pessoas que têm interesse nessas vagas precisam apresentar disponibilidade de horário. Agora a gente troca de assunto para falar de violência contra a mulher. Uma triste realidade que faz parte do cotidiano de muita gente. Justamente sobre esse assunto a gente conversa com a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, a delegada Débora Mafra. Delegada, seja muito bem-vinda ao Bande Cidade, primeira edição e bom dia. Bom dia para você, Flávia, e para todos que estão em casa, né? Começando o seu café da manhã e já com novas notícias da nossa violência doméstica, o nosso combate diário à violência doméstica. Agora, delegada, os números acabam sendo preocupantes na sua avaliação? Olha, na minha avaliação são para ser aplaudidos, porque eles estão aumentando, mas é porque a mulher está tirando dentro de casa essa violência que estava escondida, uma demanda reprimida. Então, hoje a mulher está tendo mais confiança na Lei Maria da Penha, está tendo confiança na Polícia Civil por meio das delegacias da mulher e também está tendo confiança no juizado. Então, faz com que ela se encoraje e vá denunciar até a delegacia da mulher mais próxima à casa dela. Então, geralmente, quando a gente vê esses números crescendo, não significa que, de fato, eles estão crescendo e sim significa que a mulher está denunciando mais. Isso, porque ainda existem muitas casas onde a mulher está em silêncio e morre em silêncio. Essa é a nossa preocupação, que geralmente a mulher que denuncia seu agressor acaba não falecendo na mão dele por meio de um feminicídio. E sim, ela denuncia, é solicitada as medidas protetivas de urgência. São decretadas as medidas que fazem com que o agressor se afaste dela, evitando um mal maior que é o feminicídio. Agora, quando a gente fala em violência contra a mulher, muita gente acaba imaginando violência que seja ali aquele empurrão, aquele tapa no rosto. Mas o que se configura a violência contra a mulher? Olha, a Lei Maria da Penha elenca cinco tipos de violência. A violência física é a mais comum porque ela aparenta e você sabe que está sendo violentada. Você leva um tapa, um empurrão, você sabe que sofreu violência. Agora, quando chega na violência patrimonial, que a mulher, às vezes, não pode ir trabalhar, não pode gerir seu próprio dinheiro, os bens que ela tem como um aparelho celular que ela gosta muito, ele vai e quebra, rasga a roupa dela, quebra um objeto de valor que ela goste. Isso é uma violência patrimonial que, muitas vezes, passa um batido até para a própria vítima, que ela não entende que está sofrendo esse tipo de violência. Outro tipo de violência sexual, mesmo casada, a mulher pode sofrer estupros. Aí, muitas mulheres chegam, não, mas eu não queria ter relação com ele, mas ele é meu marido. Isso é estupro. A partir do momento que a mulher, que é dona do corpo dela, diz não, é não. Passou disso, sim, vai ser estupro, vai ser um crime sexual, até uma importunação sexual, quando ele passa a mão nela e ela não está querendo isso. E a mais comum, campeã de registro de boletins de ocorrência, é o crime de ameaça, que é a violência psicológica, que também pode ser uma perturbação de tranquilidade, as perseguições que aquela mulher sofre, e muitas mulheres não sabem que isso é violência. Poxa, ele está me perseguindo. Por isso que acabam não denunciando, talvez, ah, não, ele está com ciúme. Talvez a culpa seja minha, porque eu não fiz. Acaba ocorrendo isso? A maioria das vezes, ela se culpa, porque ele ameaça, não vai na escola, não vai na casa da sua mãe, ela acaba indo e acaba se sentindo culpada por ter desobedecido o marido. E a última, a violência elencada também, a violência moral, que são os xingamentos, difamações, calúnias. É aquele homem que só te trata chamando por palavrões, que fala mal da mulher para todo mundo, ele vai no bar da esquina e está falando mal, vai na família dele e fala mal para os vizinhos. Tudo isso é um tipo de violência, violência moral, que humilha, magoa, e vou falar, deixa cicatrizes permanentes na mulher. Tem que ter muito tratamento. Agora, é muito complicado, poxa, diante de toda essa situação, o homem que fala mal da mulher, faz isso, e ainda tem, infelizmente, algumas que continuam e optam por seguir esse relacionamento abusivo? Sim, por causa do ciclo da violência doméstica. Apesar de ser teórico, a gente verifica na vida isso, que é real. Uma mulher demora para romper esse ciclo de violência doméstica, tem, em média, 10 anos. Ela convive com todo esse sofrimento. E esses cinco tipos de violência, você vê nesse relacionamento abusivo. Mas o que acontece? O agressor de mulheres, Flávia, ele não é o tempo todo ruim. Ele não é o tempo todo violento. Então, começa com a lua de mel, lógico, senão ela não se relacionaria com ele. E a partir desse momento... Porque se ele for mostrar as asinhas logo no começo, aí não vai ter relacionamento, né? Ninguém começa com tapa no rosto. Só que ele a trata muito bem, inclusive aquele relacionamento até pegajoso demais, muito ciúme, marcado por muitas discussões de ciúme. E ela acaba achando que tudo isso é amor, que é apego. Só que depois começam as vozes de comando. Você não vai fazer isso, se você fizer isso, vai acontecer isso com você, aquelas ameaças. E até que chega a explosão, que é ferir a integridade física da vítima. Ele acaba batendo naquela mulher, deixando marcas nela. Nesse momento, ela nota o que muitas pessoas ao seu redor já notaram, que ela está sofrendo violência. É o momento que ela quer romper o relacionamento, é o momento que ela quer ir denunciando a delegacia, só que ele vem atrás correndo, chorando. E, lógico, ela ama aquele agressor. Ela tem vínculos demais com aquele agressor. Mas, uma vez denunciado, ela não pode mais tirar a ocorrência. Depende do tipo de crime. Hoje, o único que se modificou foi a lesão corporal, que incede de violência doméstica, não pode mais tirar. Mas, se for uma ação pública, condicionada à representação, como o crime de ameaça, ainda ela pode retirar. Ou, se for uma ação privada, como injúria, calúnia e difamação, ela também pode retirar. Então, o crime de lesão corporal é uma decisão que teve do STJ, que tornou, em sede de violência doméstica, uma ação incondicionada, ela não pode mais retirar. para realmente defender a mulher desse ciclo psicológico que ela vive. Porque, dali, pode ser que ela tenha denunciado ou não, mas, geralmente, ela vai retornar com o agressor porque ela ama, tem vínculos, já desenvolveu a síndrome de Estocolmo com ele e ela tem uma chance muito grande de retornar a viver com esse agressor até a próxima violência física acontecer. Agora, quando a gente fala muito em Lei Maria da Penha, a gente diz assim, ah, o homem que baixa na mulher, a violência contra a mulher, mas quando é o inverso. Acontece, né? Mas o número é bem menor, né, doutora? Sim, o número é menor por vários motivos. Um deles é porque o homem não denuncia, o homem não registra, ele tem vergonha de dizer que apanhou de uma mulher. Então, a maioria dos homens, agora que está começando a ter alguns registros, mas eles preferem não registrar porque eles sentem vergonha pelo machismo. Porque o machismo, Flávio, não mata somente as mulheres, mas matam os homens também. Eles preferem deixar calado, apanhar quieto, do que ir denunciar. Outra coisa também que faz com que esse fator seja bem menor, o homem tem força física. A mulher vai pegar uma cadeira para jogar nele, ele segura a cadeira. A mulher vai bater nele, ele consegue com uma mão só segurar as duas mãos da mulher e afastar aquela agressão dele. Então, é um diferencial muito grande, por isso que a lei Maria da Penha é uma lei forte para igualar as forças, que é a força física do homem à lei forte da mulher. Doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui no Buandecidade, primeira edição. O tema é extremamente importante, acho que a gente poderia fazer um programa todo e a gente ressalta aqui a importância de fazer a denúncia e principalmente a importância de se respeitar, né? Homem, mulher, mulher com homem, mulher com mulher, respeitar o relacionamento. Sim, esse é o mais importante, é uma dica que a gente dá, né? Não deu certo o relacionamento, rompa, faça tudo direitinho pelo direito de família, separe, guarda dos filhos, pensão alimentícia, do que viver uma vida que pode terminar no feminicídio tão temido e a gente quer que as nossas vítimas, elas não sejam mais vítimas, mas sim que sejam mulheres libertas desse ciclo de violência doméstica, libertas de tudo e que escrevam uma nova história. Não deixe a agressor escrever uma história triste da sua vida. Vá, denuncie, que tem várias redes, né? Hoje nós temos uma rede de proteção com várias políticas públicas para te auxiliar em tudo que você precisar. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez e tenha um excelente dia. Eu agradeço. Um abraço a todos que estão em casa. O Banho de Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e volta já já falando de artrose do joelho. Banho de Cidade, de volta para falar de artrose do joelho, uma doença de caráter inflamatório responsável pela terceira maior causa de afastamento de trabalho aqui no Brasil. Fica atrás apenas das dores nas costas e também da depressão. O ortopedista doutor Eduardo Lais é quem conversa aqui com a gente no Banho de Cidade, primeira edição. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Agora explica para a gente o que é a artrose do joelho. A artrose é um processo degenerativo. seria o desgaste do joelho que acontece principalmente em mulheres ou homens de mais idade, geralmente acima de 50, 60 anos. E é uma doença progressiva, então ela vai piorando gradativamente e em alguns casos causa limitação de movimento, causa dor e principalmente essa limitação das atividades do dia a dia. Então a gente pode dizer que é por isso que a Organização Mundial da Saúde diz que essa doença reduz muito a qualidade de vida da pessoa justamente por essas situações. Sim, causa limitação na mobilidade, nas atividades do dia a dia. Uma ida ao shopping, uma ida ao cinema acaba dificultando o dia a dia de uma forma geral. Agora, doutor, quem é que está sujeito a isso? São mais as mulheres, são mais os homens, são as pessoas de mais idade ou as mais novas? Quais são? Geralmente são as pessoas de mais idade, acometem mais frequentemente mulheres, existe um caráter familiar envolvido, então quando a mãe ou a tia tem um quadro de artrose, existe uma tendência maior dessa artrose se manifestar também e ainda existem outros fatores como obesidade e sedentarismo. Aí a importância de controlar o que é possível, no caso, a atividade física regular é muito importante e o combate à obesidade também. Agora, o senhor falou sobre a hereditariedade da doença, mas, por exemplo, se a minha mãe tem, eu provavelmente também venha a ter, mas eu posso prevenir. Exato. Não é obrigatório porque a sua mãe tem, necessariamente você vai desenvolver. Existe uma relação, mas não é obrigatória. E em relação à prevenção, pode ser feito a atividade física regular, o fortalecimento muscular e o controle da obesidade. Esses são os principais fatores a serem combatidos e que podem ser combatidos para evitar a evolução dessa doença e o aparecimento dessa doença. Os sintomas mais comuns dessa doença, a gente pode dizer que quais são? O principal sintoma é a dor. Muita dor, né, doutor? A dor inicialmente pequena e que vai aumentando gradativamente. Além da dor, pode aparecer inchaço, limitação do movimento, os movimentos vão ficando mais restritos e o barulho, né, a chamada creptação, o rangido do joelho. E a tendência é que vai evoluindo com o tempo. Agora, o tratamento, como é que se envolve nisso tudo? Depende do estágio onde se encontra. O tratamento pode ser feito nos estágios mais iniciais, com modificação das atividades do dia a dia, com introdução de atividade física, com perda de peso, comprovadamente funcionam. Associado a remédio, que diminui esse processo inflamatório, que diminui a dor. O tratamento com fisioterapia também ajuda bastante. E existem medicações que podem ser aplicadas no joelho que também reduzem os sintomas. e nos casos mais graves de doença mais avançada, existe cirurgia para tratar esse problema. No caso, é a artroplastia, a prótese de joelho. Seria uma troca do joelho gasto por um joelho novo. Entendi. Lembrando que você pode participar das entrevistas do Bande Cidade Primeira Edição, mandando a sua sugestão de tema para a gente. O número é o 99205-1478. E, doutor, chegou o momento que a gente responde agora as perguntas dos telespectadores. Então, a gente já vai para a nossa primeira pergunta. Vamos lá. Olha só, do Vanney Mendes, do Mutirão, pratico esportes com regularidade. Isso acelera o desenvolvimento da artrose em meu joelho? Não, pelo contrário. A prática regular de atividade física fortalece a parte muscular e esse fortalecimento do músculo diminui a evolução da doença. Então, quem pratica atividade física geralmente evolui mais lentamente no caso de artrose. É diferente de quem tem, por exemplo, lesões de ligamento, onde existe uma folga, uma instabilidade desse joelho e aí pode desenvolver artrose. Mas são coisas diferentes. fazer atividade física é uma coisa e fazer atividade com uma lesão de ligamento é outra coisa. Então, tem que separar essas duas situações. A obesidade, ela acaba sendo um ponto negativo nessa situação da artrose do joelho? Sim, a obesidade é negativa porque todo o nosso corpo é transmitido pelo joelho e existem estudos que mostram que até o dobro do nosso peso é transmitido ao joelho. Então, um ganho de peso de 10 quilos significa 20 quilos a mais no joelho. Eita! Então, existe essa sobrecarga e essa sobrecarga acelera o desgaste. Os exercícios na água são os mais indicados, doutor? Ou não? Sim, eles são muito utilizados na fase que o paciente tem dor. O paciente com dor não consegue ir para a academia para fazer uma musculação, não consegue fazer uma caminhada pelo impacto, pela dificuldade da doença. E as atividades feitas dentro da água acabam facilitando isso. Então, existe a opção da hidroginástica e da hidroterapia. A hidroterapia é um pouco mais leve, a hidroginástica um pouquinho mais ativa, mas as duas ajudam muito nessa fase de dor e de transição de um paciente que não está fazendo atividade física para uma atividade física mais intensa. A água pode ser utilizada nessa fase. Certo, vamos para a próxima pergunta. Olha só, Isaías Caldas do Cidade Nova, pratico muita corrida de rua, tenho maior chance de desenvolver a doença em relação a outros esportes? Não, não existe uma relação bem desenvolvida, porque envolve vários outros fatores e não somente a corrida. Envolve o fato de ter ou não obesidade, de ter ou não outras lesões associadas, então somente a corrida não é algo que vai determinar que ele vai ter artrose. Certo, vamos lá para a próxima pergunta. Daniela Chagas do Santos Dumont, a musculação protege meus joelhos para o desenvolvimento da artrose? Sim, protege. Ganhando massa muscular, ganhando qualidade de músculo, você diminui o impacto nos joelhos e você diminui esse desgaste do joelho que acontece durante a vida. Então, o fato de ter um músculo preparado, um músculo forte, protege da evolução dessa doença. Legal, interessante. Temos mais uma? Olha só, Diva Neide Silva do Petrópolis. Gostaria de saber se artrose é a mesma coisa que tendinopatia cálcica. É assim que se pronuncia? Exato, mas não é a mesma coisa. A tendinopatia cálcica geralmente ela comete o ombro e causa dor no ombro. A artrose é o desgaste da articulação, são coisas diferentes, não tem relação uma coisa com a outra. Certo, temos mais uma pergunta para colocar? Vamos lá. Fiz artroplastia no joelho esquerdo por condromalácia. Ai, doutor, tá certo isso aí? Tá certo. Então, vamos lá. Grau 4 e artrose em grau avançado. Tenho o mesmo problema ou no outro joelho? Vou dar entrada na minha aposentadoria, PCD, por tempo de contribuição. Em qual grau de deficiência me enquadro? É considerada deficiência? Não. Não é um tipo de deficiência porque é uma doença que tem tratamento. Ela é uma doença degenerativa, mas não necessariamente uma deficiência física. Ela causa limitação, mas existe tratamento para isso. E o fato de ter feito a tal da artroplastia, que é a substituição, a troca da articulação, a troca dessa articulação gasta por uma articulação mecânica, teoricamente, desenvolve o paciente para as atividades do dia a dia. Então, não se enquadra. entendi. Agora, a gente pode dizer que a alimentação nesse processo todo ela é fundamental. Doutor, tem alguma dieta específica ou não? É se alimentar saudável? Alimentar saudável para evitar a obesidade. Não há uma relação direta entre algum tipo de alimento e o desgaste do joelho. Não é essa a relação. A relação está na prevenção da obesidade. Certo. Vamos para a próxima pergunta. Dá tempo, produção? Dá tempo. Vamos lá. Já fui submetido a cirurgias no joelho. Isso aumenta a chance de eu ter artrose? Pedro Santos, lá do Iléia. Possivelmente, sim. Como ele já fez outras cirurgias, então, possivelmente, eu entendo que ele tenha tido uma lesão de ligamento ou uma lesão de menisco. Então, esse joelho funciona com alguma limitação e isso pode levar a uma artrose no futuro. Depois de muitos anos com, por exemplo, uma lesão de menisco ou uma lesão de ligamento, num futuro de muitos anos lá na frente, a artrose pode incomodar. Doutor Eduardo, quero agradecer a sua participação aqui no Banho de Cidade, primeira edição. Temos outras perguntas, mas, infelizmente, o tempo é curto, não dá, mas a gente pode, inclusive, responder nas redes sociais. Você pode procurar a Banho de Amazonas no Instagram, Facebook também no YouTube. Muito obrigada pela sua participação, bom dia, excelente dia de trabalho para o senhor. Bom dia, bom dia a todos. Agora, a gente vai de informação do Brasil e do mundo com o Kelly Abreu no Notícias da Redação. Olá, muito bom dia para você. A Caixa Econômica Federal anunciou redução de até um ponto percentual nas taxas de juros para os financiamentos imobiliários, com recurso do sistema brasileiro de poupança e empréstimos. A menor taxa passou de 8,5% ao ano para 7,5% ao ano e a maior de 9,7% ao ano para 9,5% ao ano. As novas taxas serão válidas a partir da próxima segunda-feira. E o Ministério da Educação, o MEC, que vai ofertar mais de 1,5 milhão vagas em educação profissional e tecnológica até 2023. O aumento das vagas faz parte do programa Novos Caminhos. Segundo o MEC, o objetivo é acabar com preconceitos em relação a cursos técnicos e melhorar a qualificação dos profissionais. E uma empresa de aplicativo de transporte urbano anunciou uma categoria de viagens que dá ao passageiro a opção de não conversar com o motorista e de solicitar também a temperatura do ar-condicionado antes de entrar no carro. A funcionabilidade de confort chega ao Brasil com um custo mais caro do que os preços normais. A opção passa a valer a partir de novembro. Para o Notícias da Redação, Kelly Abreu. Obrigada, Kelly, pelas informações. A gente confere agora a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e também alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublado com chuva a qualquer hora. Os termômetros devem marcar entre 24 e 30 graus. Em Apuí, amanhã é de sol com aumento de nuvens, períodos nublados com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 23 e 31 graus. Em Amundá, dia ensolarado com muitas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. A mínima é de 24 e máxima de 33 graus. Em Amaturá, sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A mínima é de 24 e a máxima não deve ultrapassar os 32 graus. veja depois do intervalo que a Igreja Católica realiza a ação de combate ao suicídio. É daqui a pouquinho depois do intervalo. Na verdade, a gente vai acompanhar depois do intervalo a programação do Dia das Crianças. Bande Cidade, primeira edição de volta para falar que o Parque Municipal Cidade da Criança divulga a programação para o dia 12 de outubro. Serão 10 horas de atividades para toda a família. Hoje, os balanços estão vazios, mas no dia 12 de outubro, a criançada vai se divertir à beça nesses brinquedos. A programação do Dia da Criança começa às 10 da manhã e vai até 8 da noite. É um momento de aventuras, um momento de prazer, especialmente para vai cantar, vai dançar, vai brincar, correr, vai ter esporte, vai ter a tão esperada tirolesa também, que muitas gostam de um esporte um pouco mais radical, mas com toda a segurança. Todas elas estarão aqui no Parque sendo bem recebidas por toda a nossa equipe. O Parque Municipal da Criança vai contar com vários espaços lúdicos e atividades radicais. Personagens de desenho animados também vão circular no parque. O Parque da Criança que existe desde 2012 está totalmente preparado para receber a galutada, para fazer com que através de várias programações temáticas, as crianças possam chegar aqui com seus pais devidamente acompanhadas e tem aí momentos de mutuação. Enquanto o Dia das Crianças não chega, a pequena Maria Clara de seis anos se diverte como pode. Ansiosa, a criança já sabe onde brincar. Eu gosto mais de brincar que nessa sala. Por quê? Porque essa sala é muito legal, tem negócio de cozinha, tem carrinho, tem boneca. Música, alegria e animação estarão juntas no parque exclusivo das crianças que conta com esse cenário verde e todo arborizado. E a partir de hoje o Banho de Cidade exibe a série de reportagens Ave Dulce que conta a história do anjo bom da Bahia que vai virar santa no próximo dia 13 até sexta-feira vamos mostrar os milagres, a devoção e também o legado deixado por Irmã Dulce na estreia a repórter Júlia Sarmento reconta a trajetória da futura santa. A história da santa começou a ser escrita no começo do século XX em uma salvador com pouco mais de 300 mil habitantes. Em 26 de maio de 1914 nascia na capital baiana Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes era a segunda entre os cinco filhos do casal Augusto Lopes Pontes e Dulce Maria de Souza Brito Lopes Pontes de uma família tradicional a menina teve uma infância alegre mas aos seis anos a morte a pegou de surpresa com a perda da mãe Irmã Dulce nasceu num ambiente de fé de fé católica perdeu a mãe muito cedo mas o pai era uma pessoa de muita fé a tia e aí os familiares que a acompanharam lhe deram todo o suporte necessário aos 13 anos curiosamente ao mesmo tempo que ela descobriu a alegria do futebol com seu Ipiranga ela descobriu também os pobres uma tia levou para ver os alagados e aquilo a deixou impressionada como é possível que haja pessoas vivendo dessa maneira aos 13 anos a jovem Maria Rita despertou para a caridade após influência da tia ela pediu pela primeira vez ao pai para se tornar freira mas ele negou ainda adolescente ela começou a ajudar os pobres levando-os para a casa em que moravam aqui mesmo na ladeira da independência no centro de Salvador aos 18 anos após receber o diploma de professora Maria Rita seguiu para a cidade de São Cristóvão em Sergipe entrou para a congregação das irmãs missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus foi lá que ela passou a ser chamada de Irmã Dulce nome usado em homenagem a sua mãe em 1933 a freira voltou para Salvador e começou aos poucos a caminhada para ajudar os pobres doentes e abandonados foi aí que ela começou a mudar a história uma mulher de baixa estatura pequena de classe média com uma vida de conforto pela frente numa sociedade patriarcal conservadora 60 anos atrás resolve modificar os padrões da existência humana porque é isso que ela fez ela entregar a vida ao próximo em 1939 um encontro com um jovem jornaleiro que sofria de malária mudou completamente o rumo dessa história com o menino nos braços Irmã Dulce pediu para que arrombassem uma casa que ficava na Ilha dos Ratos local conhecido como Alagados foi aí que a freira passou a ser conhecida em toda a cidade como aquela que acolhia e ajudava os que mais precisavam do jornaleiro Irmã Dulce passou a recolher dezenas de doentes que estavam abandonados pela cidade após o despejo da Ilha dos Ratos ela os levou para os antigos arcos da Igreja do Bom Fim mas por uma ordem do então prefeito Wanderlei Pinho ela precisou mudá-los mais uma vez decidiu que era preciso encontrar um local definitivo para os 70 doentes que estavam cuidando foi então que do galinheiro do convento surgiu um hospital os primeiros milagres de Irmã Dulce eu considero que aconteceram no dia a dia dela quando ela começou a tirar aquelas pessoas das ruas de Salvador ali estavam acontecendo já os primeiros milagres dela mas transformar um galinheiro no maior hospital 100% do sul do Brasil isso com certeza é o maior milagre de Irmã Dulce daquele espaço a obra só fez crescer e sempre a partir das doações que Irmã Dulce recolhia de loja em loja diariamente suas caminhadas eram incansáveis um dos lugares preferidos da freira para conseguir donativos era a feira de São Joaquim 10, 11 horas meio dia ela não tinha pressa agora só tinha uma coisa que ela tinha que fazer mesmo a visita ao pessoal da feira e ela fazia com amor e conseguia o objetivo da vida dela a comida para o povo dela além do cuidado com os pobres e doentes Irmã Dulce tinha um carinho especial pelos meninos abandonados ela os recolhia e levava para as obras Renata é um dos filhos de Dulce aos 4 anos ele foi abandonado pela família na porta do hospital Santo Antônio ela não foi só essencial ela foi fundamental na minha vida existe uma frase que ela falava para nós aqui porque naquela época ela ia para a rua pegar o menino ela dizia que nós estávamos aqui no orfanato era para ser reintegrada à sociedade mesmo com todas as obrigações para cuidar das obras Irmã Dulce fazia questão de se manter presente na vida dos familiares sua irmã por parte de pai Ana Maria nasceu quando a Beata já tinha 26 anos e era através de cartas que ela gostava de se comunicar essas cartas ela fazia com muita amiguice muito amor com carinho incrível por aqui você vê o detalhe o desenhozinho da igreja essa da minha primeira comunhão a bonequinha que deve ser eu aqui mais alguém eu não sei quem é e sempre florzinhas aqui passarinhos então é uma coisa pueril uma coisa assim de ingenuidade de pureza mesmo a igreja reconheceu a importância do trabalho da freira com ela ainda viva Irmã Dulce esteve duas vezes com o Papa João Paulo II a primeira foi em 1980 e no encontro a freira foi incentivada a seguir com a obra já a segunda aconteceu em 91 quando o anjo bom da Bahia estava com a saúde muito debilitada e o Papa fez questão de visitá-la no leito quebrando o protocolo da visita que não incluía a Bahia no roteiro alguns meses depois Irmã Dulce morreu a sobrinha que tem o mesmo nome de batismo Maria Rita assumiu o complexo a única coisa que me segurou realmente aqui além dos amigos do conselho e do apoio de todos os funcionários e médicos foi o que ela dizia essa obra não é minha é de Deus e o que é de Deus permanece para sempre Especial Irmã Dulce Oferecimento Magistral e Regente Os Guaranás Oficiais do Aniversário de Manaus O Bande Cidade fica por aqui mas essa edição continua disponível na internet na página da Bande Amazonas no Facebook e também no canal da Bande Amazonas no site youtube.com para ficar por dentro da programação e bastidores é só seguir a Bande Amazonas no Instagram você também pode enviar a sua sugestão de reportagem com vídeos, fotos mandar a sua opinião para o nosso WhatsApp o número é o 99205-1478 para você um ótimo dia e até amanhã e até amanhã